Pessoal, agradeço a presença de todos, eu quero pedir uma coisa aí para o pessoal que está acompanhando os vídeos Deixa um like aqui para apoiar o canal, para apoiar o projeto O canal Lucas em Filme não tem patrocínio, não tem ajuda de empresas O canal é feito na raça, então deixa seu like aí, comente aqui embaixo e tenha um bom vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme, esse é o projeto Obra ao Vivo episódio 5 Para quem não viu, para quem está acompanhando, já tem 4 episódios postados aí no canal Estou pondo na tela aí, quem não viu, dá uma olhada, o pessoal que está acompanhando É muito importante você não perder nenhum capítulo, porque as aulas e tutoriais são sequenciais Para que você tenha um entendimento completo aí das aulas de drywall e tutoriais técnicos que eu estou fazendo aqui numa obra real Porque essa websérie de construção a seco é uma espécie de drywall em uma obra real Aqui que eu estou fazendo E nesse episódio 5 eu vou continuar a estrutura do meu teto decorado drywall E agora fazendo a outra parte que falta do restante da sala Eu já fiz aqui essa estrutura na qual aí eu expliquei bem aí nos capítulos anteriores E agora eu vou prosseguir a minha estrutura fazendo uma sanca box em cima da TV E um cortineiro aqui junto à janela, um cortineiro drywall E eu vou seguir a mesma técnica que eu estou usando aqui Eu vou fazer essa estrutura que falta totalmente sem tirantes Usando aí os perfis que eu tenho disponível, que eu tenho em estoque Conforme eu expliquei aí nos episódios anteriores Então pro pessoal que me pergunta aí Lucas, por que você não compra tirante, regulador, canaleta, cantoneira para fazer seu teto decorado? Eu não compro pessoal, porque eu tenho muitos montantes e guias aqui em estoque Hoje em dia nós estamos aqui em janeiro de 2022 Os perfis drywall estão caríssimos Então pra eu poder economizar um pouco aqui na minha obra E não sair pra comprar perfil Eu vou usar aqui os perfis que eu tenho guardado em estoque Por isso que eu estou bolando aí um sistema de teto decorado Com guias e montantes Para que eu possa economizar aí e usar os perfis que eu já tenho É uma forma aí de baratear a minha obra Então acompanha aí que vocês vão entender E o primeiro passo aqui pra eu poder terminar a minha estrutura de teto decorado É eu riscar o perímetro E eu já posicionei aqui o nível a laser na parede Tá ligado aí ó Pra eu poder riscar lá o perímetro Do local que eu vou colocar os perfis E tá aí, usando o nível a laser Foi riscado aqui o perímetro da sanca box Que vai sair lá da estrutura e vai ficar em cima da televisão Chegando aqui na área do cortineiro junto à janela Eu deixei aqui uma área de cortineiro de 30 cm E daqui nós vamos sair com o cortineiro Até o outro lado lá E essa sanca box aqui em cima da TV Vai ter 30 cm E aqui no cortineiro junto à janela Eu vou sair com o montante dessa parede De 70 mm até a outra parede Então eu vou instalar uma guia aqui E outro pedaço de guia lá Então eu já calculei aqui Como o box do meu cortineiro vai ter 40 cm E 30 cm longe da parede Eu já calculei aqui a posição exata Que eu vou instalar a guia Pegando aqui uma chapinha de drywall E já descontando aqui Desse lado o drywall que vai ter E desse lado o drywall que vai ter Então eu tenho aqui o tamanho exato Da guia que eu vou colocar na parede Eu fiz a instalação das duas guias Nos dois lados da parede Com bucha, nylon e parafuso 6 mm Vou mostrar no detalhe aqui Pedaço de guia de 70 cm Fixada na parede aqui E exatamente em nível lá Com aquele outro pedaço Agora eu vou unir esses dois pedaços Com montantes E eu já preparei aqui as duas barras De montante de 70 cm Usando aí as peças que eu tenho em estoque Como a minha distância lá é maior De 3 metros Então eu tive que usar uma peça inteira E mais um pedaço E fazer uma emenda padrão Como vocês viram lá no começo do vídeo Eu fazendo essa fixação Dessa emenda padrão Então nós temos aqui Um montante de 3 metros O pedaço Para chegar na minha distância E eu usei uma guia Um pedaço de guia De 60 cm Com transpasse aí de 30 cm Para cada lado E parafusei aí Parafuso metal-metal Fazendo uma emenda padrão E eu deixei aqui A guia Aqui esse pedaço Sem a guia Que é para esse pedaço Poder encaixar Na guia lá em cima Foi colocado O primeiro montante Do cortineiro Com a emenda Daquele lado Transpassando aí Toda a distância E aqui no centro Eu instalei Um reforço Eu coloquei aqui Um pedaço de guia Fixado no montante Virado aqui Com a parte Fechada E parafusei Um reforço Feito com guia Com parafuso metal-metal Na estrutura E no teto Aqui com bucha E parafuso Um reforço Igual Eu fiz do outro lado Por isso que é importante Aí assistir Todos os episódios No episódio 4 Eu dou o detalhamento técnico Desse tipo de reforço Para quem não viu Eu dou o passo a passo De como instalar Esse reforço Na estrutura E a estrutura Do cortineiro Foi finalizada Como vocês viram aí Eu vou passar agora Algumas orientações técnicas No caso aqui Essas barras de montantes Com emendas Eu fiz a técnica Da emenda desencontrada Esse montante aqui Que está virado para a sala A emenda está desse lado E o montante Que está virado para a janela A emenda está desse lado É a técnica Das emendas desencontradas Para aumentar O contraventamento Do meu projeto Outro detalhe É a fixação Dos montantes Na guia da parede Aqui eu coloquei Um parafuso metal-metal E aqui em cima Eu coloquei um parafuso Do chapiamento Foi feito isso Em todas as pontas Dos montantes E aqui no centro Da estrutura Do cortineiro Eu instalei aí As guias de reforço Preso no teto Que é para Dar mais firmeza Aqui na minha estrutura E também para não correr O risco Dessa estrutura Envergar É um reforço Para manter Rígido Esse vão livre De 3 metros E 22 Que eu tenho E com relação A distância Do cortineiro Da parede A distância padrão Que o pessoal Costuma fazer 15 20 centímetros No meu caso Aqui Eu fiz uma distância De 30 centímetros Porque eu quero ter aqui Como a sala é grande Eu quero ter aqui Uma distância Confortável Para eu poder usar Parafusadeira Nesse espaço E também Que eu vou querer fazer Aqui a instalação De fita de LED Vai ser aí Um cortineiro Com LED Então Eu já deixei Um espaço De 30 centímetros Para eu poder Ter conforto E poder Realizar Os projetos Que eu quero fazer Então O próximo passo Agora Do meu teto Decorado É fazer a estrutura Da sanca box Que vai ficar Em cima Da televisão Foi feita A estruturação Da sanca box Que vai ficar Em cima Da televisão Aqui foi mais fácil Eu usei Um montante inteiro Porque a distância É menor De 3 metros Então Eu coloquei Um pedaço De guia De cada lado E coloquei Os montantes Na extremidade E uma pequena Detalhe aqui Essa sanca box Eu quero fazer Com 30 centímetros Acabada Então Eu puxei A ferragem Com 29 Porque a hora Que eu colocar A chapa drywall Aqui vai dar Os meus 30 centímetros Essa sanca box Em cima Da TV Ela tem A função Decorativa Eu vou colocar Dois canhão De luz Um aqui E outro aqui E ela também Tem uma função Aí Para poder levar A parte elétrica Daquele rebaixo Para o cortineiro Então Além da função Decorativa Ela me facilita Aí Para poder Passar a fiação De lá Até o cortineiro Aqui Que vai ter o LED E no caso O reforço Igual a esse Ali Vai ter também Só que nesse caso Eu fiz diferente Como o espaço Ali é menor Eu cortei Uma peça Aqui De forma Diferenciada Eu fiz a peça Aí Em 90 graus Porém Eu vou parafusar Pela frente Eu vou mostrar Aqui No detalhe Como o meu espaço Aqui é menor Para trabalhar Para trabalhar Para parafusadeira Então Eu fiz Aí ao contrário Eu vou parafusar Por fora Então Eu fiz a peça Aqui Que vai se encaixar Agora Aqui Como vocês estão Vendo aí Então Metal Metal Aqui E lá em cima Bucha E parafuso Então É a fixação Aí por fora Para me facilitar Aí Porque o espaço Aqui É menor Foi instalado A peça De reforço Com guia Aqui na Sanca box Em cima Da TV Então Eu Usei aqui O parafuso Metal Metal E lá no teto Eu usei Bucha 8mm E parafuso Então Deixando aí A estrutura Mais firme Mais forte Para vencer O vão livre Aí E praticamente A estrutura Está terminada E está aí Pessoal Nesse momento A estrutura Do cortineiro E da Sanca box Está terminada Eu vou colocar Aí um passo Passo a passo Stop motion De cada etapa Aí Que é para Quem não entendeu Aí direito Compreender melhor Aí como é que foi colocado Aí a sequência Dos perfis Acompanha aí E aí Legenda Adriana Zanotto E dessa forma toda a estrutura do meu teto decorado está pronta Foi como eu disse desde o segundo episódio É uma estrutura diferenciada É uma estrutura aí que não tem tirantes E não usa perfis tradicionais de forro Eu expliquei lá no começo da websérie Eu fiz um projeto aqui Eu bolei um projeto de teto decorado nessa sala E reaproveitei aí os perfis que eu tinha em estoque No caso guias e montantes de 48 e 70 milímetros Então concluindo aqui a estrutura de todo o teto decorado Nós temos aqui um rebaixo no hall de entrada O rebaixo no corredor que vai para a cozinha Aqui nós iremos ter uma sanca especial E esse rebaixo aqui é para dar uma sensação de divisão de ambiente Através do forro E depois nós temos ali o cortineiro Que eu vou fazer o cortineiro com LED e sanca E aqui uma sanca box em cima da TV para decoração Então uma das vantagens de se fazer um projeto desse tipo Com os rebaixos aí perimetrais É que eu mantenho aqui o teto principal da sala Com o pé direito original Porque eu não gosto de rebaixar a sala toda Eu gosto de manter aí o principal da sala Com o pé direito original O pé direito alto Porque se você rebaixa tudo Você perde pé direito aí E a sala fica mais abafada Eu não gosto muito de perder pé direito Então eu sempre prefiro projetos perimetrais E no caso aqui Que o rebaixo é maior É uma questão de decoração E para fazer aí a divisão dos ambientes pelo forro E para quem chegou aí até o final do episódio Coloca aí nos comentários Hashtag cortineiro drywall E no próximo episódio pessoal Vai ser aí um episódio muito legal Muito importante Eu vou fazer aí no próximo episódio do Obro ao Vivo Um tutorial completo de como fazer a elétrica de um forro decorado A elétrica de uma sanca De um cortineiro Eu vou passar aí o tutorial elétrico completo De como você vai fazer Para você aprender a eletrificar um forro decorado Eu vou dar todo o passo a passo De como passar a fiação Qual fiação colocar Então é imperdível aí Para o pessoal que quer aprender A elétrica de um forro decorado drywall O próximo episódio Se gostou do vídeo Deixa um like aí Para ajudar o canal E a todos aí Muito obrigado Forte abraço E fique com Deus Tchau